Tá piscando, tá gravando, então vamos aí nessa sequência Mais uma Pra conta, é uma CB650R Com 4 e 1 full Usando o acabamento original O que é usar o acabamento original? Essa peça, ela vem no escapamento da moto Ela é presa por 3 parafusos O meu coletor vem com esses suportes Então você vai tirar essa peça E vai instalar no meu escapamento E colocar na sua moto Vamos aí nesse test ride A moto é maravilhosa É isso aí Nosso amigo de Campinas Veio aqui, já estava pronto o escapamento Não esperou meia hora Os vídeos serão colocados Na sequência Então antes desse você já assistiu O vídeo da XJ XJ é a berra pra caralho, hein, mano Cê é louco Então é isso aí, pessoal Escapamento temos a venda no site O site O site agora está mais barato Que o Mercado Livre Dá uma olhadinha lá Nossa pista de teste Está ficando Caralho Eita, motinho, borra da porra Braba, mano Vamos lá no nosso outro Marcha, marcha Braba, mano Tá a porra Tá a porra, mano Agora vamos para o oeste do Atala Vale as motos entrando Vale as motos entrando Até esqueci de rajar e tufão, mano Mas eles são bonzinhos Eles ficam lá de boinha Então é só aí, pessoal Espero que tenham gostado Mais uma vez para vocês visualizarem A moto fica esteticamente totalmente original É isso Parabéns pela moto Obrigado pelo rolê Obrigado Não ficou, não Ficou um negócio bacana Então é isso aí, valeu, valeu Até o próximo vídeo